Música Olá, meu nome é Rodrigo Taboraí, eu sou músico e produtor musical e vou apresentar a vocês uma série de vídeos sobre a extensa linha de produtos Santo Ângelo abordando de forma simples e objetiva questões relacionadas a home studio e produção musical Os produtos Santo Ângelo deste vídeo podem ser encontrados em lojas da sua cidade ou via internet Em caso de dúvidas sobre onde encontrar tais produtos, entre em contato com a Santo Ângelo através do formulário de contato no site www.santoangelo.com.br No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês gravação de violão e voz onde nós vamos fazer tudo com um microfone somente Então nós vamos gravar separadamente o violão e depois nós vamos gravar a voz Para vocês entenderem o que foi gravado, basta na hora do vídeo que estiver aparecendo na música vocês observarem cada um dos quadrinhos do mosaico cada um dos pequenos vídeos que vão aparecer na tela porque esses vídeos é que dão a indicação para vocês de quantas partes foram gravadas Então quantos violões foram gravados, quantas vozes foram gravadas Você pode utilizar muito bem o exemplo que eu vou dar aqui com essa gravação de violão e voz para fazer as suas gravações em casa Serve como base para muita coisa isso aí Os equipamentos e acessórios que eu vou utilizar para fazer esse vídeo serão o difusor acústico da Santo Ângelo pedestal e suporte de fone de ouvido da Santo Ângelo um microfone EKG C214 que eu vou usar tanto na voz quanto no violão cabo Santo Ângelo M30 e eventualmente algum acessório, alguma outra coisa a minha interface, computador e monitores e o resto vocês já podem imaginar mas a essência da coisa é simples é basicamente um microfone legal um bom cabo um pedestal que mantenha tudo isso firme observe o posicionamento dos microfones e a distância que os músicos estão dos microfones o lance é a observação e a experimentação além de escutar a música no vídeo se você quiser você pode escutar a música também no meu SoundCloud o endereço está aí embaixo se você gostar da versão e quiser escutar mais vezes é isso aí vamos para a música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau